E aí, bom dia pessoal, beleza? Hoje eu estou em Pompei, aqui atrás de mim tem um monumento aos infantes, aos soldados que lutaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que me impressiona bastante aqui, sempre me impressiona, é o cuidado que eles têm com as cidades, a limpeza, vocês podem ver que está tudo sempre muito limpo, muito organizado. Deixa eu virar a câmera. Então, aqui é um monumento aos soldados da Primeira, que lutaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Olha como está sempre tudo organizado, tudo limpo, é uma coisa que eu admiro bastante nessas cidadezinhas que eu consigo visitar, é a limpeza, a organização, a tranquilidade também. Hoje é domingo e onde eu vi uma concentração maior de pessoas foi na padaria. Na padaria tinha bastante gente, mas no resto da cidade é bem tranquilo, está tudo bem tranquilo. Ali, beirando o rio ali, opa! Beirando o rio ali, ali embaixo tem o rio. Também tem bastante gente caminhando, correndo, andando de bicicleta. É muito tranquilo, muito bom. Então aí, como é que vocês estão por aí? Está tudo bem? Postei alguns vídeos recentemente ali sobre o dia que eu saí de viagem, caminhão, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre essas coisas assim, é só comentar daí eu vou gravando. Eu gosto mesmo de gravar assim, a cidadezinha, local diferente que eu consigo visitar. Ficar só gravando a estrada não tem, não acho muita graça, não acho muito interessante. Não tem muita coisa para ver, né? E quando quando eu gravo assim vocês conseguem ver alguma coisa diferente, é melhor. Olha que legal isso aqui! Está cheio de livros aí, eu acho que o pessoal deixa e pega e troca e... Pô, que bacana, que iniciativa bacana! Ali está sem o vidro, provavelmente vai molhar os livros desse jeito aí, mas é muito legal. Isso incentiva as pessoas a ler. Está ali fácil, fácil acesso, tem vários livros, muito bom. Para dar uma caminhadinha aí na cidade, vai ficar todo mundo olhando, porque eu estou com a câmera na mão, ainda estou com a camisa do Flamengo. Quem que é esse doido aí filmando tudo aqui? Olha que bonitinho as casinhas aí. Pessoal, a vida do caminhoneiro, a gente costuma postar vídeos e stories, é nos momentos bons, tá? Mas não se iludam que nem tudo é perfeito, nem sempre a gente consegue parar em cidades assim, que dê para passear, que dê para visitar. Por exemplo, para vocês terem uma noção de que nem tudo é perfeito, onde eu estou parado, não tem banheiro, não tem nada, eu estou numa rua. Parei numa rua ali, depois eu vou mostrar para vocês. E aí, como é que eu faço para ir no banheiro? Como é que toma banho? Como é que faz essas coisas? Entendeu? Tem que se virar. Se vira nos 30. Não é fácil. Por quê? Porque ontem eu até queria parar num posto de gasolina ali, para poder aproveitar, tomar um banho, ter banheiro à disposição o tempo todo. Mas estava cheio, lotado, não tem como. Ali é sempre lotado. E eu também não posso parar muito antes de acabar o meu horário. Não posso ficar duas horas para trás. Isso atrasaria o resto da viagem. Isso atrasaria a minha entrega no cliente. Entendeu? Então, não posso fazer isso. Então, tem gente que vê os stories aí. Hoje eu estava até conversando com o Maicon. O canal dele, acho que é o Realidade Europa. Maicon Garcia. E a gente estava falando sobre isso. As pessoas veem os stories ali e mandam mensagem e acham que a vida é uma molezinha. E advogado, engenheiro, querendo virar caminhoneiro. Olha, pensem bem, analisem bem antes de qualquer coisa. Para depois não ter que desistir, entendeu? Se for para entrar, entra de cabeça e entra já com a certeza de que é isso que vocês querem, tá? Se quiser entrar nessa vida de caminhoneiro, entrem com certeza que é isso que vocês querem. Tentem fazer uma viagem com alguém. Tentem entender um pouco mais como é que é o mundo dos caminhoneiros. Como é que a gente vive, como é que funcionam as coisas. Antes de entrar nessa de cabeça, tá? Antes de investir dinheiro, que não é barato, tem que tirar as carteiras, tem que tirar cartão tacógrafo, tem que fazer o curso do ADR muitas vezes. Então é um bom dinheiro investido, tá? Pesquisem bem, se informem bem antes de entrar nisso de cabeça, por favor. Para depois não falar que Poxa, mas os caras ficam postando só coisa boa e não é bem assim, tá? É só uma dica e uma reflexão aí. Algo para vocês refletirem. Chegou um carro ali, vou ter que dar uma aceleradinha para atravessar na faixa para ele não ficar chateado comigo. Mas todo mundo para na faixa aqui. Botou o pé na faixa, o carro para, não tem jeito. A educação é algo incrível. Cara, o sonho com o dia que o Brasil vai chegar nesse nível, assim, sabe? De educação, de respeito. Lógico que aqui não é tudo perfeito. Não é tudo perfeito, tem um monte de problema. Mas a gente sabe que o Brasil tem que melhorar muito. E não é só os políticos, né? Tem gente que diz, ah, porque os políticos, porque os políticos. Mas, cara, a população em si, uma parte da população é corrupta. Como é que os políticos não vão ser corruptos? Se a população coloca eles lá, se eles fazem parte dessa população, né? Poxa, se o cara ver um celular no chão, bota no bolso e leva para casa. Não tenta descobrir de quem é. Ou uma carteira. Aqui eu já perdi meu celular e o cara foi levar na minha casa. Eu esqueci, no mercado, o cliente que estava atrás de mim achou. Eu liguei para o celular, ele atendeu, perguntou onde eu morava, eu disse. Ele falou que ia passar lá perto e foi na minha casa me entregar. Lógico que não é 100% das pessoas que são assim, aqui também, né? Mas, uma boa parcela da população, a maior parte da população, eu acredito que seja assim, sabe? E é isso que faz com que a Europa seja o que é. Mas, não estou aqui para falar mal do Brasil, muito pelo contrário. Eu amo o meu país e tem lá as pessoas que eu mais amo nessa vida. Então, é um país que eu gosto muito. E é isso, pá. Vou parar de falar sobre isso, porque é um assunto polêmico. Depois já vinha um monte de gente falar um monte de coisa. Mas, todo mundo sabe como é que é o Brasil. Todo mundo sabe o quanto está caro as coisas, como está caro viver aí. E é lógico que eu estando aqui, eu vou fazer as comparações. É impossível não comparar. E não é só comparar, é pensar no que, como o Brasil poderia ser melhor. Porque o Brasil é um país gigante, produz de tudo. É um país muito rico e, infelizmente, trata a população do jeito que trata. Mas, pronto. Deixa eu para lá. Vamos continuar caminhando mais um pouquinho. Olha lá, como a padaria está cheia. Está sempre cheia a padaria. Padaria aqui, onde tem padaria, está cheia. Eu tenho que atravessar a rua. Sempre tem fila. Passei ali na hora que eu fui, agora voltando. Sempre tem fila. Acho que é uma... Porque sempre que eu saio domingo aqui na França, e eu passo na frente das padarias, é assim, está sempre cheio. Acho que é uma cultura, sabe? Deles, de ir de manhã, cedo, ir para... Cedo não, porque é quase meio dia já. De ir para a padaria, sai com umas caixinhas, sai com duas, três baguetes debaixo do braço. Não sei se já estão comprando para o café da tarde ou se é para o café da manhã. Isso eu não sei, mas eu acho muito bacana. Olha que bacana essa vista. Aqui embaixo, aqui, fica a extração de trem da cidade. Aqui passa o trilho. Aí é por essa ruazinha ali que chega na estação. E aqui é a zona industrial. Aqui para frente aqui. Vinte e dois graus. E... Domingão. Primeiro de agosto. Para quem tiver interesse em saber a data que eu estou gravando isso aqui. Aqui é... Ciclovia para lá. Pedestre para cá. Pessoal, só voltando ali ao assunto. Sobre vocês pensar bem se querem ser caminhoneiros ou não. Antes... Antes de investir, antes de entrar nesse meio, né? Outra coisa que vocês têm que pensar bem. É quanto tempo vocês conseguem ficar longe de casa. Tem gente... Para quem não é casado, é uma coisa. Para quem não tem filho, é uma coisa. Para quem é casado e não tem filho. Sabe? Para quem tem filho, já é outra realidade. Depende de quantos filhos tu tem. Se a tua esposa trabalha fora. Se ela vai conseguir ficar com as crianças. Se não vai. Se não trabalha. Uma série de fatores. Uma série de fatores a serem analisados. É... Tem muitas variáveis. Então, a minha vida... Não é igual a do ciclano, nem a do fulano. Sabe? Cada um tem uma vida diferente do outro. Cada um tem... Uma preocupação. Uma realidade diferente. Uns conseguem ficar um mês fora se precisar. Outros não conseguem ficar nem cinco dias. Estava batendo vento aqui. Vou tentar tampar o microfone aqui para ver se não pega muito vento. Então, é... É isso. Cada um tem uma realidade. Então, analise bem a sua realidade. Pense bem na sua realidade. Na sua vida. E vê se tu vai conseguir, se não vai conseguir. Entende? Antes de entrar nisso. Pensa bem. Pensa bem. Não quero desmotivar ninguém. Muito pelo contrário. Eu gosto muito de trabalhar como caminhoneiro aqui. E sempre que alguém me manda mensagem. Sempre que alguém me fala alguma coisa. Eu incentivo a pessoa a entrar nesse meio do caminhão. Entrar. A trabalhar de motorista. Só que eu também não posso iludir ninguém. Eu tenho que falar como é que é a realidade. E tenho que falar para a pessoa pensar bem, né? Mas é... É uma vida que... Ela é dura, mas ao mesmo tempo chega final do mês. É gratificante, entendeu? Tu consegue dar uma vida melhor para tua esposa, para teus filhos. E isso é o que eu acho que todo pai de família quer, né? Dar uma boa vida para os filhos e para a mulher. Eu acho que é isso que todo pai de família quer. Eu vou depois mostrar para vocês ali onde é que ficou o caminhão. Só para vocês verem. Que é uma rua que não tem nada, nada. Vocês estão vendo aqui que é uma... Uma zona industrial. Não tem... Não tem nada perto. E domingo ainda, nada aberto. E a gente tem que se virar do jeito que dá. Então, pessoal. Só para finalizar o vídeo, como eu prometi que ia mostrar... Onde é que é a rua que eu deixei o caminhão. Está ali, ó. O caminhão está lá, ó. É uma rua paralela. Onde dá para deixar o caminhão ali. Não tem... Nada aqui perto. Só empresa, que é uma zona industrial. E... A gente se vira do jeito que dá. Ali, assim, ó. Cadê? Ali. Tem mais duas vagas que dá para deixar o caminhão. A vaga era até melhor. Mas eu não deixei porque passa carro toda hora e muito barulho. E eu achei aqui melhor.